Estou de volta para mais uma super live e hoje eu vou ensinar a você como se livrar da procrastinação e terminar aquilo que você começou. Dois temas. Primeiro, como se livrar da procrastinação. Segundo, como terminar aquilo que você começou. Tudo isso vai fazer com que você aumente o seu faturamento, vai fazer você mudar como pessoa, vai fazer você ter resultados que talvez você não tenha há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, há 10 anos. Senhores, quem aqui tem problema com procrastinação, fala eu. Quem está precisando se livrar da procrastinação, inclusive nesse início de ano, fala assim ó, eu. Vai, fala aí, eu. Vai, comenta comigo aí. Comenta comigo aí. Legal. É, e quem tem problema para terminar aquilo que começou, só continua falando eu. Vai, só continua. Tem gente que fala eu, 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 né. Já é para responder os dois. Ó, temos um mentiroso aqui. Eu não, graças a Deus. Estou para ver, não tem ninguém no mundo que não tenha desafio com procrastinação ou com terminar aquilo que começou. A diferença é nos níveis. A diferença é nos níveis. Mas assim, todo mundo tem desafio nessa área. Inclusive você, Paulo, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Vamos lá. Senhores, eu vou dar pelo menos, pelo menos, cinco senhas. Cinco senhas para você aumentar seu faturamento. Cinco senhas para você aumentar seu faturamento. Atacando a procrastinação e terminando aquilo que você começou. Se ligou? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos. Vou pedir uma coisa para vocês aqui. Como nós somos novos nesse horário aqui. Bora mandar essa live para 21 pessoas, pelo menos. Bora. Bora mandar essa live pelo menos para 21 pessoas. Quem mandar, fala para mim assim, ó. Decolei 21. Decolei 21. Hoje era para eu estar com convidados aqui. Mas justamente por conta de algumas coisas que a galera não termina. Ou eu não termino. Bora para uma super live aqui. Querido, cinco senhas. Obrigado, o Nutrifantil. Quem já mandou aí para 21 pessoas, fala decolei 21 para eu agradecer. Obrigado, Américo Tavares. Bora. Primeira senha poderosa para você se livrar do ritmo hipnótico. e você se livrar da procrastinação e começar a fazer aquilo que você tem que fazer. Primeira delas. Primeira delas. Cara, anota para a sua vida isso aqui, ó. Anota na mão, inclusive. Anota aqui, ó. FIA 5. Anota aqui, ó. FIA 5. Anota. FIA 5. Isso aqui é para exterminar a desgraça da procrastinação da sua vida. Ó, de verdade. Você pode fazer ou Vanessa, ou Aline, ou Emanuela, Maria, Style Brokers, João, Danilo, Valente, Simone, isso aqui é para você fazer hoje. Talvez o que você não fez nos últimos seis meses. Talvez o que você não fez nos últimos seis meses. Então, fica bastante presente, porque pode gerar um resultado extraordinário. aliás, fala para mim, de onde vocês estão me assistindo aí? Quem não for falar, escreve FIA 5. Bora. Se liga. João Vip, João Vip, Leandra, Carlos Viana, vão comentando aí para eu saber o nome de vocês. E de onde vocês estão falando. querido, a primeira senha é FIA 5. Você quer ser um exterminador de procrastinação, você precisa, a partir de agora, passar, usar essa estratégia simples que funciona. Chama-se, faça, olha isso, Simone, faça isso agora. em 5, 4, 3, 2, 1. Agora. Vamos lá. Eu falei com algumas pessoas próximas a mim, para que elas tirassem o visto para ir para os Estados Unidos da América. E aí, o que acontece? Eu falei uma vez, eu falei duas vezes, eu falei três vezes, eu falei quatro vezes, eu falei cinco vezes, eu falei seis vezes, eu falei sete vezes, eu falei oito vezes, eu falei nove, eu falei dez. A partir daí, passa a ser um desrespeito comigo mesmo falar. Mais de dez vezes, passa a ser um desrespeito comigo falar. e por que que a pessoa não fez ou as pessoas não fizeram? Simples. Simples. Observe. Essa estratégia que eu falo, faça isso agora em 5, 4, 3, 2, 1, ela é poderosa para fazer você iniciar alguma coisa. ela é poderosíssima. Só que, ao mesmo tempo, ela funciona de forma reversa quando você não faz. Você falou que ia tirar um passaporte, você falou que ia tirar um visto, você falou que ia começar a correr 5 quilômetros, você falou que iria começar a ir para a academia, tarará, aí você não começa. Cada vez que você promete a você e você não faz, é um voto negativo que você dá em você mesmo. ao mesmo tempo que quando você faz, é um voto positivo que você faz em você mesmo. É mesmo, Paulo? É. Vamos lá. Você está assistindo essa live aqui agora. Você pode tomar decisões poderosas nessa live. Só que, presta atenção, apesar de eu falar todos os dias que decisão muda, condição, isso só vale, ô Ana Patrícia, isso só vale, Silvana Freitas, para decisão seguida de ação que é seguida de repetição. Senhores, presta atenção no que eu acabei de falar para vocês. Decisão seguida de ação que é seguida de repetição e do necessário ajuste. Lembre de dar. Decisão, ação, repetição. Querido, essa parada aqui, do dar, vai mudar a sua vida. Decidiu correr, beleza. Dane-se se você decidiu. Agora você tem que ir lá correr. Você vai agora para o lado da ação. Aí você agiu. Cara, agiu uma vez. Qualquer Zé Ruela age uma vez. Eu quero ver o cara fazer mil oitocentos e cinquenta e cinco dias seguidos a mesma coisa. Correr cinco quilômetros todos os dias. Eu quero ver o cara sacar uma vez no tênis, qualquer idiota faz. Agora, eu quero ver o cara ir lá todos os dias, como eu estou basicamente cem dias, sacar cinquenta vezes por dia. Porque para você fazer todos os dias, você vai ter que fazer no dia que você está de bom humor e no dia que você amanheceu com a porra da TPM. No dia que você amanheceu de menopausa. No dia que você amanheceu de mal com a vida. No dia que você discutiu com o chefe, no dia que você discutiu com o colaborador, no dia que você discutiu com a esposa. Quem é você depois de discutir com a esposa? Quem é você depois de discutir com o colaborador? Quem é você depois de discutir com as pessoas que estão ao seu lado? É isso que vai mudar completamente o seu jogo. Querido, anota. Decisão, ação, repetição. Escuta. Decisão muda destino. Decisão muda condição. Então, decisão muda direção. Só que depois que você decide, você precisa entrar em ação. E aí, deixa eu comentar sobre isso. Primeiro. Deixa eu comentar primeiro aqui sobre o D. Deixa eu comentar sobre o D. Querido, primeira decisão. Você precisa entender que decisão está desvinculada de uma coisa chamada condição. Olha pra mim aqui. Decisão está desvinculada desse negócio chamado condição. Se você fica esperando condição melhorar pra que você possa tomar decisão, acabou. Acabou. Daqui cinco anos, você estará no mesmo lugar. Ou numa merdinha um pouco mais confortável. Ou numa merdinha um pouco mais confortável. Agora, Arthur, Eric, Renata, Cristóvão, Daniela, Lucena, entenda uma coisa. Se você se desvincula nessa manhã da condição pra você tomar as decisões que você precisa tomar, já era. O detalhe é que, pra vocês tomarem decisão, geralmente você está pensando, cara, pra eu tomar essa adesão, a minha esposa tem que mudar. Amigo, não tem. Ei, embaixador, a normal não tem. Pra eu tomar essa adesão, depende de eu sair da casa do meu pai. Querido, não precisa. Pra eu tomar essa adesão, eu preciso ter cem mil reais na conta. Ei, Eric, não precisa. Pra eu tomar essa decisão, Paulo, eu preciso do aval do meu chefe, do fulano de tal. Ei, não precisa. Não precisa. De verdade, não precisa. O que você precisa pra tomar decisão é um desejo ardente de fazer aquilo que precisa ser feito. É um desejo ardente de realizar uma determinada conquista. Nós estamos vivendo uma geração de baitolas. Anota o que eu tô te falando. Geração de baitola. O que você chama de baitola, Paulo? É de homem fresco. De homem bunda mole. Tem uma parada que eu não vejo graça nenhuma, mas o pessoal tem o costume de falar assim. Ô, Paulo, você sabe que aqui em casa é a esposa que decide, né? Ô, Paulo, você sabe que é a patroa que manda, né? Presta atenção numa coisa. Pega todas as minhas lives e dá uma olhada em que momento que eu tô falando isso aqui. Ah, aqui em casa é a patroa que manda. É a esposa que não sei o quê. Sabe quem inventou isso? Os homens frouxos que não dão conta de tomar decisão e que delega pra mulher o poder de tomar a decisão e se esconde atrás dela. Homem, meu amigo, nasceu pra ser provedor. Homem nasceu pra tomar a caceta da decisão. Homem nasceu pra ir pra frente da batalha. tá cheio de homem princeso fresco pedindo talvez pra sentar no colinho da mulher porque parece que os homens raízes foram estirpados da face da terra. Uma cambada de fresco que ainda vem com essa historinha Ah não, Paulo, é porque eu amo demais a minha esposa. Aí a minha esposa é que toma as decisões aqui em casa. Não, é porque você é um frouxo. É porque a gente vive uma geração de homem frouxo. É por isso. Paulo, você tá sendo machista. Não é machista, meu amigo. Não tem nada a ver com machismo. Eu respeito minha esposa. Eu respeito a minha filha. Eu respeito as mulheres. só que esse negócio virou moda. Essa merda virou moda. E aí você sem querer entrou nesse ritmo hipnótico dos frouxos. Ritmo hipnótico dos frouxos. Aí tudo é a mulher que decide. 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 Se a mulher vai embora, o cara fica depressivo. Ah, agora eu quero me matar. eu quero isso, que não sei o que. Ei, rapaz. Deixa eu te falar uma coisa. Onde é que tá a sua dependência? Tá em Deus ou tá na mulher? Tá em Deus ou tá no filho? Tá em Deus ou tá no pai? Tá em Deus ou tô na mãe? Ou tá na mãe? Onde que tá a sua dependência? Eu aprendi a ser dependente de uma pessoa nessa vida. De Deus. Ponto final. Acabou. essa é a minha dependência. Essa é a minha dependência. Porque eu descobri a minha independência na dependência do Senhor. Sacou a parada? É isso aí, Valério. É impressionante como cambada de preguiçoso não ganha dinheiro e coloca a responsabilidade na mulher. Ô mozinho, o que você acha? Ô mozinho, que não sei o quê. Se você for um homem provedor, se você for um homem que resolve as paradas, ei, querido, deixa eu te falar. Quem vai falar isso é a mulher. É ela que vai falar. O Eric Clay falou assim, tenho sempre uma guerra em casa devido a minha esposa se levantar para tomar a frente. Criado em uma casa com sete mulheres acham que homem obedece. Ei, minhas queridas, que estão me assistindo aqui, não criem maridos frouxos. Ei, não criem maridos frouxos. Mulheres, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você foi criada numa casa onde você tinha dois machos, sua mãe e seu pai. E aí você cresce naturalmente na busca de se defender querendo mandar e tudo. Só que quando você faz isso, você traz um fardo para as suas costas que não é seu. Você tira da responsabilidade do seu marido a responsabilidade dele. Sacou a parada? Isso não é bom, isso não é saudável. Paulo, quer dizer que a mulher não pode tomar a frente? É lógico que pode. Só que você já imaginou se um atacante de futebol ele fosse atacar e defender ao mesmo tempo? não funciona, meu chapa. Ele não pode ser atacante e goleiro ao mesmo tempo. Então, que os homens façam as tarefas que eles nasceram para fazer e que as mulheres façam as tarefas que elas nasceram para fazer. Tem coisa que a minha mulher faz que eu não consigo nem chegar perto. Também é a maestria dela. E tem coisa que eu faço que sou eu que sei. Daqui a pouco se tiver uma guerra, sabe o que vai acontecer? A gente vai colocar as mulheres para ir na frente. vai colocar as mulheres para ir na frente. Ô mulher, vai lá, que aqui é você que manda. Cadê os homens dessa bagaça? Então, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Coloca aqui, decisão muda condição. Fazer o que não é seu é cansativo. Aí ele já falou aí. A Vanessa falou assim, tá bem assim. E deixa eu falar uma coisa para vocês, mulheres. Eu sei que você já tomou muita decisão que era para o seu marido tomar. Sabe o que você vai fazer hoje? Coloca o seu marido no lugar dele, no lugar de provedor, no lugar de pessoa que traz resultado. Pode cobrar, mas cobre a tarefa dele e você faz a sua. Oi, pai. Oi, meu amor. Você quer dar um alô para a galera da live? Manda um alô para o pessoal aqui. Falou aí, pessoal. Oi, pessoal. Tá vendo, gente? E só a mulher. Fala, Oi, pessoal. Oi, pessoal. Manda um beijo para a galera. Fala, parabéns para vocês. Parabéns para vocês. E vai que? Dá. E eu mereço isso? Eu mereço mais. Eita. Todo mundo vai ser abençoado e não medir? Sim. Ai, que delícia, meu amor. Ei, pode ir lá brincar com a mamãe. Papai, deixa. Traz um café para mim, por favor. Você busca um café para o papai? Você busca? Eu busco. Então vai lá. Um, dois, três e... Corre. Eu vou correr. Eu vou correr. Traz um café bem quente para o papai, tá bom? Pode ir lá. Um, dois, três e... Já. A minha filha, por exemplo. Cara, ela está crescendo com as referências. Ó, isso aqui é coisa do pai. Isso aqui é coisa da mãe. Eu sei que vários de vocês, mulheres, tiveram que fazer o papel do pai porque você não teve um pai de verdade aí que assumisse a função. Sacou? mas sinta-se amada pelo menos por mim aqui nessa live e por Deus que te criou. Mas saiba de uma coisa. Viva o seu momento feminino. Viva o seu momento feminino. Encontre referências onde você pode trazer aquilo que está dentro de você. Essa doçura. Vocês viram a doçura da minha filha? Tem crianças, tem alguns de vocês que estão aqui que eu tenho certeza que vocês não tiveram essa oportunidade. Porque você não teve o carinho do pai, você não teve o aconchego e aí você não despertou o feminino porque você não teve o carinho, você não teve um provedor do lado para estabelecer essa proteção. Mas ainda está em tempo. 10% amigo, querido embaixador, é o que te acontece. 90% é como você reage aquilo que acontece. você pode ficar a vida inteira reclamando que não teve um pai, que não teve uma referência ou você pode mudar isso agora. A partir de hoje eu vou ser referência. Eu vim do nada, mas eu não paro por nada e eu vou continuar fazendo até inspirar o máximo de pessoas possível. Então, senhores, aqui, primeiro, decisão. Decisão não depende de condição. Segundo, ação. querido, para você entrar em ação, deixa eu te explicar uma coisa aqui, já que eu sou um cara que ensina as pessoas construírem hábitos. O Américo Tavares falou assim, me ensina a terrenha do ensino. Talvez você não saiba, Américo, mas amanhã, das 9 horas até as 12, eu vou me dedicar 3 horas. Eu vou parar minha vida aqui. eu vou me dedicar 3 horas para ensinar um plano para você que está me assistindo agora, faturar de 10 a 50 mil reais por mês vivendo do seu negócio em 2024. E você pode começar o que eu vou te ensinar amanhã, mesmo que você esteja zero na conta. Para você participar, basta você digitar sala, digita sala e durante a live você paga um link que vai chegar para você de 47 reais. Foi? Um link de 47 reais. Ok? Digita sala que vai chegar para você que eu vou continuar a live. É? Eita, você que fez? Obrigado, meu amor. digita sala. Quem pagar durante a live me fala porque eu sempre peço para o meu time registrar para a gente mandar um presente para você. Quem pagar durante a live vai ganhar inclusive um presente que representa 1.997 reais. Vai ser bem legal. Digita sala, vai ser amanhã e eu vou continuar a live. A moto é a sua moto. Te amo. Linda. Querido, sobre ação. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui sobre ação. Vai digitando sala, quem pagar durante a live por favor me avisa porque aí o meu time fica registrando e vai mandar para vocês um presente bem diferenciado. Tá? querido, vamos lá. Oi, mamô. Querido, para você entrar em ação existe uma palavra mágica chamada chega. A minha moto. É a sua moto, né? Dá beijo, papai. Pode ir lá para a moto e deixa o papai fazer a live aqui, tá bom? É o seguinte, existe uma palavra mágica libertadora uma das palavras que mais gerou resultado em toda a história. A palavra chega. Querido, escuta, quem entrar em ação você precisa se libertar de uma coisa chamada ritmo hipnótico, de uma alienação. Tem coisa que você fez o ano passado inteiro, inteiro. E por mais que você tenha fixado metas nessa virada de ano, se você que está me assistindo, escuta, se você que está me assistindo continuar fazendo as mesmas coisas do ano passado, você não vai mudar. Eu quero saber para o que você que está me assistindo agora vai dizer chega hoje. Para o que você vai dizer chega hoje, não é amanhã. Eu quero que você revele aqui na live. Isso pode mudar seu jogo agora. Para o que você vai dizer chega. Para o que e para quem? Porque enquanto você não diz chega para algumas pessoas da sua vida, pode ter certeza. Querido, essas pessoas vão continuar escravizando você. Querido, presta atenção numa parada. Ambiente muda a mente e larga de ser louco tentando vencer o ambiente. Para, para, e para. Para de ser louco querendo vencer o ambiente. Aqui na minha, ao lado da minha casa tem uma casa de 25 milhões e tem uma outra casa de 30 milhões de reais. Aqui ao lado da minha casa tem, cara, em valores, tem uma garagem aqui do lado de mais ou menos de 12 a 15, acho que 15 milhões de reais em carros. Esse ambiente, cara, ele me eleva para cima. eu estou num carro aqui de quase 3 milhões de reais. Só que o meu vizinho tem um carro estacionado aqui de 7 milhões, 6 milhões e meio para ser mais exato e tem outro de 4 milhões ao lado. Então, o que que acontece, querido? Esse ambiente, ele faz isso aqui comigo, ele me empurra para cima. Saca? Aí eu ando mais um pouco, pô, legal, você morar numa casa de 10 milhões, de 15 milhões, isso é massa. Só que eu ando um pouquinho dentro do meu condomínio aqui, tem casa de 91 milhões de reais. Escuta, uma casa de 91 milhões de reais. Uma única casa. Sabe o que que isso faz comigo? Isso me empurra para cima. Está nessa live aqui, faz o que com você? Empurra você para cima. tem gente que encontrou aqui a oportunidade de sair do ritmo hipnótico, de sair da corrida dos ratos, de ficar todo dia fazendo a merda da mesma coisa. Só que o cara está tão agoniado que ele entra na live, sai da live, aí ele vai para o stories de uma, aí depois ele vai para o outro, e vai para o outro, e ele não consegue concentrar em nada. E deixa eu te falar uma coisa, querido, eu se fosse você, se eu quisesse mudar a minha vida, eu pegaria uma folha dessa aqui, assim, e eu escreveria, chega disso, chega, chega, chega de que? Aí eu falo, chega do fulano na minha vida, chega do Beltrano na minha vida, chega desse colaborador Zé Ruela, chega dessas pessoas aqui, chega disso, chega daquilo tal, ou, deixa eu falar uma coisa para você, antes de entrar na live aqui, eu estava passando um carão numa pessoa da minha empresa que cortou o cabelo assim, de uma maneira tão aleatória, que ficou feio para ele, eu falei, não, mano, se eu te falar em posicionamento, eu quero, de verdade, os homens e as mulheres que trabalham comigo, eu quero pessoas bem vestidas, bonitas, e eu fico atento à beleza das pessoas que estão comigo, o cara não precisa ter nascido belo Tom Cruise, mas ele pode andar bem arrumado, ele pode andar bem vestido, vocês já perceberam que as coisas mais valiosas na natureza, as que a gente dá mais valor, elas são belas? então, quando eu vejo uma pessoa que, sabe, não está preocupada com a forma como se veste, não está atenta para detalhes, cara, você está louco, velho, você está louco, sabe, sabe, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, vivam esse dia de hoje, essa sexta-feira, esse dia cinco de propósito, vivam esse dia de propósito, sabe, uma coisa que o satanás, o diabo mais gosta de uma pessoa sem propósito definido, é disso que o capiroto gosta de pessoa sem propósito definido, uma pessoa que acorda aleatoriamente, ô amigo, vamos, vamos jogar bola, vamos, vamos jogar tênis, vamos, vamos andar de avião, vamos, vamos correr, vamos cagar, tudo a pessoa topa, porque a pessoa não está vivendo de propósito, a pessoa não anota o que ela vai fazer, ela não tem metas claras, eu não gosto de ficar perto de pessoas sem metas, se você não é uma pessoa que tem metas claras, definidas, cara, eu estou te falando, eu não gosto de estar perto de você, vem na minha live aqui, culta essa parada, mas de verdade eu não quero andar com você, porque se você não tem metas claras, sua energia é baixa, todas as pessoas de energia alta, elas sabem para onde elas estão, caminhando, você quer ter energia alta, você quer mudar seu jogo, você quer, cara, metas claras, ei, metas claras, fixar as metas na parede para você olhar para elas e você saber, cara, eu acordei por isso, eu acordei para fazer acontecer, eu acordei, e agora eu vou fazer a minha leitura da Bíblia, e agora eu vou fazer a minha oração, e agora eu vou fazer o meu louvor, e agora eu vou fazer a minha corrida de cinco quilômetros, e agora eu vou demitir essa pessoa, porque ela precisa ser demitida, eu vou contratar essa pessoa, porque ela precisa ser contratada, eu vou parar de comer essas porcarias que estão me deixando com essa barriga cebosa, que certamente vai fazer eu morrer vinte anos antes, eu vou parar agora de comer essas porcarias, que com certeza estão acabando com o meu casamento, porque o seu marido não fala, a sua mulher não fala, mas nem vem com essa conversa de barriga, ai que minha barriga é sensual, porque não sei o que, ei querido, deixa eu falar uma coisa, o seu marido não fala, mas ele não gosta, a sua esposa não fala, mas ela também não gosta, não gosta meu chapa, não gosta, não gosta, não curte, o seu tesão é menor, o tesão dela por você é menor, e alguém precisa falar esse negócio para você, e eu estou aqui para falar para você, porque eu quero que você não viva uma vida de migalhas, ei, escuta uma coisa para você, chega de migalhas, fiz uma live aqui com a Isis Boreira, e eu adorei, quando ela falou, cara, chega de migalhas, chega, chega, ei, meu chapa, escuta aqui, chega de migalhas, você tem, alguém que está aqui, gente, está com essa sensação, ou teve, de que está pegando as migalhas da vida, que está pegando só aquilo que sobra da mesa, das pessoas que estão realmente vivendo, sabe de uma parada, deixa eu falar uma coisa para vocês, é o tal do medo, ele trava você, ele bloqueia você no estado que você está num nível que você não sabe, é, cara, de verdade, escuta uma parada aqui comigo, olha o colega falou ali, estou pegando só migalhas da vida, não aguento mais, então hoje é dia de dizer chega, hoje é dia de dizer chega, meu chapa, é, sem sacanagem, eu estou aqui nessa live por um propósito que eu tenho, eu estou aqui por um propósito, eu tenho o propósito de provocar vida, liberdade, felicidade, histórias inesquecíveis para um bilhão de pessoas nos próximos dez anos, e por isso eu me dedico diariamente, através das minhas ações, através das minhas palavras, através de cada mínimo comportamento, é, hoje pela manhã, estava conversando com a minha esposa, e aí, a primeira palavra que saiu dela, foi uma palavra que era uma reclamação, eu falei, amor, vou ser bem sincero com você, eu respirei fundo, cinco minutos depois, e falei assim, é, eu não quero que a primeira palavra, que eu escuto de você, seja uma reclamação, e você precisa ter esses acordos claros, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai, com o fulano de tal, por quê? porque cara, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é, gratidão, envio de amor, e visualização, grave, não dá para ser outra coisa, e quem, está ao meu lado, minha esposa, o meu primo, o meu filho, escuta uma coisa, eu gosto de deixar as regras bem claras, por que que eu estou falando, dessa conversa com a minha esposa? nós nos damos muito bem, estamos juntos há 19 anos, mas ainda hoje, eu preciso fazer ajustes, e lógico que ela comigo também, porque eu já cheguei também com conversa, inapropriada para ela, só que você com a sua esposa, você com o seu marido, escuta uma coisa, você precisa, aprenda uma coisa comigo aqui agora, aprenda uma coisa aqui, você quer trazer o céu para a terra, você quer trazer o céu para a terra, de verdade, você quer materializar carros, casas, transformação, eu vou te falar, o que você vai fazer, coloca a sua mente, em harmonia, com a da sua esposa, se você não é casado, com a de outra pessoa, o maior segredo da riqueza, está no mastermind, esse é o maior segredo da riqueza, esse é o maior segredo da riqueza, Jesus falou assim, onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome, ali eu estarei, e você quer formar um mastermind poderoso, para assustar o satanás, entre em harmonia, de mente com a sua esposa, aí ela falou assim, ela é do nosso mastermind, Paulo, uma das minhas ações desse ano, é exatamente ser perita na gratidão, e colocarmos essa regra, nas nossas empresas, está proibido falar, ou até pensar em negatividade, nós servimos, um Deus vivo, agora de manhã, eu chamei a atenção, de dois colaboradores, o grupo está calado, na parte da manhã, na hora que aparece, me aparece uma foto, de um camarada, da empresa, que amanheceu careca, que eu te falei para você, que está mal posicionado, e os outros brincando, ah gente, se for para brincar, velho, vamos brincar, que o cara vai virar o Elon Musk, vamos brincar, que o cara vai, sabe, isso é alienação satânica, como é que o diabo, entra na vida de uma pessoa, é através de sugestões negativas, escuta, sugestões negativas, ainda que seja de brincadeira, ei querido, desculpa, eu estou cancelado, para brincadeira negativa, estou cancelado, para esse tipo de palhaçada, cancelado, cancelado, não tenho tempo, eu estou construindo, uma grande obra, eu estou construindo, algo extraordinário, e se alguém tem brincadeirinha, com você, de colocar você para baixo, corta agora, porque isso perfura, o seu subconsciente, e mexe na sua identidade, negativamente, está parecendo, não sei o que, está parecendo, o Drácula, está parecendo, não sei o que, isso é coisa do satanás, você pode ter certeza, absoluta, é docão, alguém fala para mim assim, ô Paulo, mas você está exagerando, ô gente, Pedro andava ao lado de Jesus, e no primeiro vacilo que Pedro deu, diabo entrou nele, ele ao lado de Jesus, escuta o que eu estou te falando, Pedro andando ao lado do Jesus, materializado em carne e osso, o diabo entrou nele, você está achando que você vai na igreja, o diabo não entra na sua mente, não é? Escuta, 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 você está achando que porque você vai à igreja, porque você ora, porque você anda perto de Cristo, quando você vacila, o diabo não entra em você, não? me explica Pedro então, andando ao lado de Jesus, essas brincadeiras são do capeta, é certeza absoluta, eu não estou de brincadeira, então, deixa eu falar uma coisa para você, de verdade, onde você quer chegar meu amigo? Onde você quer chegar? Que tipo de jogo você quer jogar? Tem várias pessoas que, quando eu vou falar para elas, brincadeirinhas, elas sempre continuam a conversa, mas se eu falar assim, vamos empreender, vamos construir um negócio, teve um que eu falei recentemente, poxa, vamos fazer um negócio juntos, passou dois dias sem aparecer aqui, em casa, dois dias, senhoras e senhores, vocês tem ideia, que qualquer negócio, qualquer um, qualquer negócio, que eu começo, ele já começa valendo, pelo menos um milhão, porque, um milhão de reais, é, algo, que já virou, previsível, para se fazer, em um determinado negócio, que eu entro, por conta do ecossistema, que está em volta, por conta do ecossistema, que está em volta, só que o que acontece, eu já vi acontecer isso, umas cinco vezes, a pessoa estava boa, a pessoa estava top, ao meu lado, quando eu falei assim, vamos abrir um negócio, acabou, a pessoa, se sabotou, a pessoa nem percebe, se sabotando, nem percebe, ela começa a enxergar, o negativo aqui, o negativo ali, começa a falar isso, se envolve fofoca, isso, aquilo, outro, e acabou, não vai mais, querido, e aí, o diabo tem a forma, exata, de caminhar, com a sua mente, através de uma coisa, chamada medo, vocês sabiam gente, que as pessoas, tem mais medo, do sucesso, do que do fracasso, se ou não, fala a verdade, eu queria que você, se abrisse aqui comigo, pense e me responda, você tem mais medo, do sucesso, ou do fracasso, pode comentar aqui, sucesso, para quem tem mais medo, do sucesso, fracasso, para quem tem mais medo, do fracasso, e para quem acha absurdo, ter medo do sucesso, tem gente que fala assim, cara, eu nunca vou ter uma Ferrari, como o Paulo, que as pessoas vão querer me roubar, porque eu vou ter que pagar, um IPVA, de 200 mil reais, você sabia que, o IPVA desse carro aqui, dá para comprar um Camaro, querido, escuta uma parada aqui, acredite, a maioria tem medo, é do sucesso, sabe por quê? Porque o fracasso, a pessoa já sabe como lidar, 98% das pessoas no mundo, lidam com o fracasso, o dia inteiro, sacou? A colega falou assim, eu não tenho medo, mas me sinto paralisado, é medo, acredite, é medo, os bloqueios, as travas que vocês têm, elas são, escuta, elas são, escuta o que eu estou te falando, originárias do medo, você quer virar amigo do diabo, alimente o medo, quer virar amigo de Deus, alimente a fé, escreve para mim assim, fé vence o medo, anota aí vai, fé vence o medo, anota aí vai, fé vence o medo, quer mudar sua vida, de uma vez por todas, querido, querido, sabe, sabe o que que, é a ansiedade, a ansiedade, é o medo do desconhecido, é o medo do que vem pela frente, é, quando a ansiedade, bate na sua vida, e você fica descontrolado, acredite, é o momento que o demônio, é o momento que o satanás, passou a tomar conta da sua mente, e qual é a forma principal, que ele chega na sua vida, através do medo, tem outras formas, tem, a principal, principal acesso, do satanás, na sua vida, medo, medo, é o medo do julgamento, das outras pessoas, é o medo, da doença, é o medo da morte, é o medo da perda do amor, de alguém, vocês tem ideia, quanto que você consome de energia, com medo de você perder, tal pessoa, você tem ideia, que tem pessoas, que vão tirar a vida, hoje, que é possível, que elas tirem a vida hoje, porque elas estão com medo, de perder, o amor de alguém, vocês tem ideia disso, e você tem ideia, o tanto que você pode ficar poderoso, se você perder, o medo, se você vencer, ele agora, se você trocar ele, pela fé, você tem ideia, que você pode abrir um negócio, que você ficava sonhando, cinco anos, hoje ainda, tem pessoa, que eu já sei, eu só posso chamar ela, para negócios, de até três mil, outros, para negócios, de até cinco mil, dez mil, e engraçado, que, teve um dia, que, justamente, pensando em negócio, que eu ia falar com uma pessoa, para a gente ter um negócio, e aí, eu, falei, da possibilidade, pô, sei que dá para fazer dez mil por mês, dá para fazer vinte, tal, e até aí, a pessoa, conseguiu digerir, mas, quando eu falei, que dá para fazer quinhentos mil, dá para fazer um milhão, já era, já era, pessoa, assustada com sucesso, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Flávio, Alex, deixa eu te perguntar, Ângelo, Sandra, Nilma, Roberto, qual que é o medo, que está parando você, não existe uma pessoa, dentro dessa sala aqui, que, não tenha, algum medo, ou vários medos, mas, se você enfrentar, só um, ainda hoje, só um, pode ser o medo do escuro, de entrar num quarto, que está, com a luz apagada, você já destrava, alguma coisa na sua mente, olha o Ricardo, conseguiu comprar a sala, aliás gente, para quem chegou depois, amanhã, eu vou fazer um encontro, das nove às doze, no Zoom, no Zoom, tá bom, nove às doze, é online, e, se você quiser participar, eu vou ensinar, como você pode faturar, de dez, a cinquenta mil, com o seu negócio, em dois mil e vinte e quatro, basta você digitar, sala, ok, digita sala, você vai pagar, quarenta e sete reais, para poder participar, Paulo, dá um desconto, de jeito nenhum, isso é só taxa de confirmação, eu sinceramente, não quero ensinar, quem não quer, e quem não está disposto, a pagar quarenta e sete reais, para poder participar, de um trem desse, sinceramente, eu nem quero lá, Paulo, é só para quem tem empresa? Não, mesmo que você não tenha, empresa, e mesmo que você não tenha, um centavo, no bolso, para começar o negócio, Enzo, manda, por favor, o link aí, para o Américo, para ele poder fazer o pagamento, basta você digitar, digita sala, vai chegar um link, para você, você paga, e quem pagar durante a live, tem o benefício, ainda, de um presente, que eu vou te falar, presente maravilhoso, para quem pagar durante a live, olha que legal, depois do elíptico, do HP, destravei vários medos, inclusive, detestava correr, e sinto prazer em correr, fora os demais resultados, olha que louco, o Angelo falou assim, vale muito essa aula, eu fiz, teve gente, que fez 15 mil reais, com o que eu ensinei, dentro da sala, secreta, no sábado passado, 15 mil reais, não sei se a Bia está aí, ela inclusive, vai participar amanhã, ela fez 15 mil reais, com uma dica, que eu dei, dentro da sala, e amanhã, vai rolar, de novo, é amanhã, sábado, das nove horas, até, as doze horas, no sábado passado, acabei passando, até as treze horas, é, Agatha, fez dinheiro também, com as dicas, Agatha, Agatha estava também, na sala, na semana passada, vai ser os 47 reais, mais investidos, bem investidos, de toda a sua vida, toda a sua vida, eu vou te ensinar, é, cinco negócios, que você pode começar, para você ter o seu negócio, para faturar de 10 a 50 mil, mesmo que você não tenha, um real, e mesmo que você não tenha, empresa, a Agatha, foi a Agatha, na verdade, a Agatha falou assim, ó, eu fiz 15 mil reais, com o que você ensinou, dentro da sala, que eu paguei 47 reais, olha só que louco, o brinde vem no e-mail, não, o pessoal do meu time, vai entrar em contato com você, tá Ricardo, beleza, legal, é, vou mudar meu compromisso, só para fazer, que maravilha, cancele os compromissos aí, queridos, é, o seguinte, nesse momento, o que que eu vou fazer agora, eu vou fazer, com 13 anos, pode entrar Paulo, pode, pode, só digitar a sala, agora é o seguinte, olha para mim aqui, olha para mim aqui, observa o que eu vou te falar agora, convite, pode entrar, pode, escuta uma coisa, eu vou fazer agora, a coisa mais importante, ao Rodrigo Pacheco aí, grande advogado, membro do nosso Mastermind, eu vou te ensinar agora, a coisa mais importante, 9 às 12 horas, Sandra, coisa mais importante, para você ter acesso, aos planos de Deus, para a sua vida, para a sua vida, escuta, acesso, aos planos de Deus, para a sua vida, como é que é isso, Paulo, é, observa uma parada, o Napoleon Hill, ele escreveu, o livro, que mais inspirou gente, nos últimos, 70, 80 anos, para enriquecer, sempre depois da Bíblia, lógico, a Bíblia é imbatível, é, e ele percebeu uma coisa, depois dele ter escrito, pensa em riqueza, depois dele ter escrito, o, lei do triunfo, ele percebeu, que por mais, que a gente faça planos, por mais, que a gente tenha desejo ardente, conquistar determinadas coisas, ele observou, que a prece, que a oração, reza, se você quiser chamar assim, ela, não é, o local, através do qual, Deus, te dá, a concretização, do que você quer, mas é, olha isso, Augusto Trajano, o local, através do qual, Deus te dá estratégia, para você fazer, então, Napoleão Rio, falou assim, por mais que, eu possa fazer planos, eu tenho percebido, eu observei, que através da prece, através da oração, é a forma, que Deus nos dá, os planos, para poder realizar, e ele falou, não é que a gente, não tenha que ter plano, mas através da prece, através da oração, eu tenho acesso, aos planos de Deus, aos melhores planos, aquilo que ele também, chamou de sexto sentido, então, você que está me assistindo aqui, é, um dos, grandes, hábitos, que eu queria, que você instalasse, na sua vida, para você mudar, como empresário, para você mudar, como pessoa, é esse hábito, de orar, de perguntar, para Deus, antes de perguntar, para os outros, é, ontem, antes de dormir, eu tenho um quarto, na minha casa, agora, que eu chamo, de quarto da oração, essa é a finalidade dele, e eu, fui para lá, conversar com Deus, sacou, é, você tem que ter um lugar, na sua casa, para você conversar com ele, eu vou, é, fazer agora, uma oração, de agradecimento, ao senhor, por mais essa live, por mais esse dia, e, eu quero que você, participe comigo, não se sabota, sacou, não se sabota, Paulo, eu não tenho tempo, Paulo, eu já tenho que sair, não, se sabota, não, participa desse, é, participe desse momento especial, que eu tenho certeza, que vai, impactar muito, é, a sua vida, impactar muito, a sua mente, já paguei, meu acesso, é isso aí, ô, Francisco, ô, Rodrigão, ontem eu te procurei, na live aqui, cara, para você entrar, agora está no finalzinho, eu quero que você apareça aqui, para a gente falar, gente, amanhã a live, não vai ser às 10, por conta da, mentoria, mas vai ser às 19 horas, tá bom, vamos agradecer, eita rapaz, era para ter o, a música aqui, mas vamos sem música, sem, sem desculpa, Deus, muito obrigado, por mais uma, super live, muito obrigado, por mais um dia de vida, muito obrigado, por tudo que tem acontecido, de poderoso, nesses últimos dias, pelas experiências, espirituais, muito obrigado, muito obrigado, por cada pessoa, que elevou o seu nível, de consciência hoje, para ter sucesso, a partir da palavra, que nós liberamos, nesse lugar, muito obrigado, pelas pessoas, que se conectaram hoje, pela primeira vez, e pelas pessoas, que estão repetindo, na busca, de um futuro, extraordinário, muito obrigado, senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, pela vida, dos meus pais, pela vida, da minha esposa, pela vida, dos meus filhos, muito obrigado, por tudo que nós, já temos conquistado, e nem percebemos, ainda, que já conquistamos, muito obrigado, senhor, muito obrigado, senhor, pela sabedoria, que o senhor, nos entregou, até mesmo, aquela que a gente, ainda nem percebeu, que o senhor entregou, muito obrigado, por esse ano, de 2024, extraordinário, já consigo, me enxergar, no dia 31 de dezembro, tendo realizado, coisas, completamente, extraordinárias, que eram, impossíveis ao homem, mas é possível a ti, muito obrigado, por isso, muito obrigado, pelas pessoas, que, nesse momento, estão se conectando, com o senhor, a partir desse momento, que estão, incluindo o senhor, no trabalho delas, naquilo que elas vão fazer, muito obrigado, e você aí, que está me assistindo, pelo que você é grato, quero que você, na sua casa, agora, sinta-se, ricamente abençoado, sinta-se, altamente favorecido, sinta-se, profundamente amado, e que a riqueza de Deus, possa invadir a sua vida, em avalanches, de abundância, em avalanches, de abundância, Deus te abençoe, em nome de Jesus, gente, foi um prazer, estar com vocês, tá, é, vamos para cima, o pessoal fica me perguntando, durante a oração, digita salas, você quer receber a oferta, aí agora, para você participar, é, do, nosso evento amanhã, ok, vai ser das nove, às doze horas, por apenas, quarenta e sete reais, é uma taxinha, de confirmação só, digita, é, sala, para você poder participar, ó gente, muito bom estar com vocês, obrigado pela energia, que vocês enviaram daí, Deus abençoe, é, amanhã estarei, em horário diverso, com o nosso mastermind, é, vamos para cima, e vai que dá, gente, tamo junto, bora, bicicletaria lucrativa, comprou aí, ó, vocês que compraram durante a live, pode ficar, tranquilo, que vocês vão receber, tá, e vocês vão gostar do presente, então, garanto, para vocês, tamo junto, e vai que dá, gente, e vai, e vai, Obrigado.